Ah, deixa eu pisar na areia Caiu o bode velho no cotovelo Você deixando tomar só água de coco E essa maravilha de mar aí na frente Maravilha de mar, a gente vai procurar uma pegada do Cristóvão Colombo Na verdade foi aqui que ele desceu da sua caravela Aí diz que lá perto do mar tem umas pegadas Vamos ver Vamos botar um sumo Realmente o Mystery Quest não conseguiu encontrar a pegada Mas ela com certeza está por ali Isso é só uma questão de mais seis anos de procura no cotovelo E a gente já vai achar ela Já vai achar ela procurada É O mesmo é a praia, isso, viva Tchau 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 Tchau